Senhores, vamos lá falar sobre Sniper Elite Resistance. Eu já falei aqui sobre o anúncio desse jogo, já trouxe a primeira gameplay que foi divulgada pela IGN aí, que a Rebellion autorizou pra que ele soltasse, evidentemente. E agora tá na hora de conferir a grande novidade que esse jogo tá prometendo trazer aí pra série, né? Que são as missões de propaganda, beleza? Que basicamente é um novo tipo de missões que vai tá aparecendo aí na série. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho como é que vai funcionar essas novas missões, beleza? Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E como eu disse, hoje eu trago novidades pra vocês aqui sobre Sniper Elite Resistance, né? Pra quem ainda não sabe, esse é o novo Sniper Elite da série. Ele vai se passar mais uma vez na França, assim como o Sniper Elite 5. Porém, ele vai se passar numa outra parte, né? Ele vai mostrar ali outros acontecimentos, enfim, de um outro ponto de vista, né? Evidentemente. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa questão das novas missões, eu quero passar um recadinho rapidinho aqui pra vocês, que é da NZ7 Games, beleza? Tá querendo comprar aí seus jogos pra console com preço baixo de verdade? Então dá uma conferida aqui, ó. Site da NZ7 Games, beleza? O link tá aqui na descrição. Usa também o meu cupom de desconto WR5, porque aí você vai economizar ainda mais na hora da sua compra, beleza? Pé de tempo não. Corre lá e faz a sua compra. Vamos pro vídeo. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, basicamente, esse jogo aqui é uma espécie de expansão do Sniper Elite 5. Quem tá acompanhando aqui o canal, os vídeos que eu tô fazendo já entendeu, né? Isso, então, assim, é normal que ele seja bem parecido com o Sniper Elite 5, mas ele vai trazer algumas novidades, né? Eu vou tá fazendo um vídeo também falando especificamente sobre as novidades que ele vai tá trazendo, mas eu quero trazer nesse vídeo aqui a principal dessas novidades, que é, digamos assim, o que tá vendendo o jogo, né? Que são essas missões de propaganda. A Rebellion, ela ainda não deu lá muitos detalhes sobre essas novas missões, mas no site oficial a gente tem ali algumas dicas do que vai ser isso. Vamos lá dar uma olhada nesse texto aqui. Beleza, aí a gente tem aqui, torne-se a resistência. Missões de propaganda são um novo estilo de missão secundária na série. Ao longo da campanha, descubra posters de propaganda exclusivos que permitirão que você entre na pele de um combatente da resistência francesa. Com objetivos sensíveis ao tempo, os jogadores devem se esgueirar e atirar, derrubando o inimigo sob certas condições pra completar a sua missão. Você estará à altura da tarefa? Fecha aspas aqui pra eles. Então, assim, ao que parece, vão ser missões meio que desafios, sabe? Quando nós encontramos ali algum desses posters de propaganda, nós vamos ali entrar numa outra situação, uma outra situação bem específica. No caso, como se fosse uma mini missão ali dentro da missão que nós estamos fazendo. Não entendi direito se vai ocorrer dentro da missão, se a missão vai parar e nós vamos ser teleportados, assim, entre aspas, pra essa outra missão. Ou se a gente vai só desbloquear a missão e aí na sequência a gente entra lá no menu de missões e tal. Não sei direito. Como eu disse, eles ainda não revelaram detalhes sobre isso. Mas o que já ficou muito claro aqui é que é uma missão bem específica, com limite de tempo, com condições específicas pra poder nós realizarmos ali a missão com sucesso. E aqui, eu posso dar um exemplo aqui, seria mais ou menos o seguinte. Elimine um tenente em 15 minutos com uma arma branca e sem chamar atenção. Alguma coisa assim, sabe? Um negócio meio hitman. Enfim, é como eu imagino que deva ser isso aqui. Sei lá, infiltre-se num galpão X e roube o projeto Y dos mísseis sem matar ninguém. Alguma coisa assim, sabe? Tudo isso em menos de 20 minutos, não sei, em menos de 10 minutos, em menos de 5 minutos também vai ser tenso, né? Mas, não sei. Mais ou menos alguma coisa assim. 15, 10 minutos. A gente sabe que as missões no Sniper Elite 5, que é a base desse jogo aqui. Essas missões do Sniper Elite 5, elas... Enfim, elas têm um tempo, assim, absurdo. Porque são mapas relativamente grandes pra você explorar bastante. Tem múltiplas opções pra poder você invadir, fazer as mais diversas coisas ali. Então, são missões que podem passar das duas horas, inclusive, né? Dependendo de como você quiser fazer. Se você quiser fazer de uma forma mais estratégica, mais tática em stealth e tal. Então, assim, aqui eles vão restringir essa missão, vão deixar realmente menor, mas curtinha, provavelmente num mapa menor também, né? E aí você vai ser obrigado a fazer tudo ali em 10, 20 minutos no máximo, não sei, alguma coisa assim. Como eu disse, é um negócio meio ritmo mesmo, um desafiozinho ali e tal. Assim, eu gostei, né? Não tenho por que dizer aqui que eu não gostei. Achei a proposta interessante. Eu acho que casa com o estilo do Sniper Elite. Assim, se esse modo fizer sucesso, pode ter a mais absoluta certeza que ele vai aparecer aí num possível Sniper Elite 6 e tal. Eles estão fazendo testes. Você pode ver, por exemplo, o modo invasão, que fez muito sucesso no Sniper Elite 5 e que agora volta aqui. Provavelmente vai estar também num próximo Sniper Elite, porque o modo invasão realmente é sensacional. E, enfim, vai continuar na franquia, acho que por muitos e muitos títulos aí, né? Assim, esse modo aqui, ele explica, pra mim pelo menos, né? Aquelas passagens enigmáticas que a gente tinha visto no trailer do outro vídeo que eu fiz lá, né? Falando a respeito do Sniper Elite Resistance, que mostrava ali um combate em larga escala. Eu fiquei meio sem entender. Falei, pô, isso vai estar dentro do jogo? Esse negócio parece um jogo num escopo menor? Eles vão colocar uma mega batalha dessa dentro ali e tal? Como é que vai acontecer isso? Eu fiquei meio sem entender. No outro momento aparece a Sofia, né? Pra quem não lembra, a Sofia, o anjo, né? Do Sniper Elite 4, a líder dos partisans. Quem jogou a Sniper Elite aí vai lembrar, evidentemente. Assim, ela apareceu do nada no trailer e aí o pessoal já começou a se perguntar se ela faria parte da campanha, alguma coisa do tipo. Então, aparentemente, era um trecho de uma dessas missões de propaganda que provavelmente vai levar a gente pra um outro ponto, pra um outro momento. E aí a gente vai fazer aquela missão, inclusive entrando ali como o próprio texto no site diz, encarnando ali outros personagens, né? Eu achei sensacional isso aqui. Eu acho que pode dar muito certo mesmo. Beleza? Então é isso. O que eu tinha pra trazer pra vocês era essa novidade, né? Em relação ao Sniper Elite Resistance. Comenta aqui o que é que vocês acharam aí desse novo sistema de missões secundárias. Eu gostei bastante. Eu acho que vai adicionar um desafio diferente ao jogo. Eu acho que essas missões mais curtas, mais estratégicas e tal, elas podem adicionar mais... Eu não sei, mais dinâmica ao jogo ali, né? Porque como eu disse, as missões normais, elas são um pouco mais extensas. Não tem como você se sentar e falar, ah, quero fazer uma missãozinha rapidinha aqui, 10 minutos e tal. Não tem como. As missões, elas são grandes. Os mapas são grandes. São muitos objetivos. Você realmente não vai conseguir fazer em 10 minutos. Aí, de repente, essas missões mais rapidinhas assim, eu acho que pode dar super certo. Como eu disse, eu espero que nós possamos acessar essas missões aí direto no menu do jogo. Porque aí nós vamos poder testar várias possibilidades, rejogar e tudo mais. Se essas missões, elas forem acessadas direto de dentro das outras missões, eu acho que pode, sei lá, ficar um negócio meio esquisito. Mas, se for dessa forma, né? Se a gente puder acessar ali diretamente do menu, do menu principal. Sei lá, missões de propaganda. Aí fica ali no menu. Nós entramos e aí vai direto. Você escolhe e tal. Vai aparecer as que você já fez, as que não fez. Logicamente, as que você conseguiu descobrir nos mapas, né? Porque, pelo que eu entendi, vai ser assim. Nós desbloqueamos dentro dos mapas. E aí, depois, é só selecionar e jogar. Enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. Eu achei interessante. Estou aguardando para ver aí essa novidade. E, com certeza, vamos jogar bastante, beleza? Então, é isso. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. 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 E aí